E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e vou mostrar para vocês as diversas publicações que chegaram aqui na redação do canal Central HQs. Eu quero lembrá-los que nós temos um apoia-se muito bacana, convido vocês a clicarem no link que está na descrição desse vídeo e se você for fazer suas cumprinhas tanto no site da Amazon como no site da Panini, também acesse aqui os links do canal Central HQs, beleza? Vamos iniciar, galera, pela editora Pipoca e Nankin, que tem dois ótimos lançamentos. Começando aqui pelo mangá Hotel Harborview, Tokyo Killers, de Natsuo Sekikawa e Jiro Taniguchi. Publicação de volume único, material muito bonito, gostei bastante da capa da edição. Vou mostrar aqui um pouquinho da parte interna, tem páginas coloridas, aqui vai cair o marcador de páginas e, obviamente, o tradicional preto e branco nos mangás. Vai ter resenha muito em breve dessa publicação aqui no canal Central HQs. Temos também, galera, esse material bem volumoso, foi, acho que, vencedor do prêmio Weisner ou de Angulama. Eu não vou lembrar qual o prêmio que essa publicação ganhou. Eu estou falando aqui de cabeça para vocês, estou pegando os materiais e mostrando apenas. A bomba de Alcante, Bolli e Rodier. Material muito volumoso, olha só. Que vai trazer a história da bomba atômica. Nós temos uma publicação aqui que tem um ótimo acabamento gráfico, capa dura. Vocês estão vendo aqui que é um material bem volumoso. Vou mostrar também um pouquinho da arte interna. Papel offset em preto e branco. Quando eu fizer a resenha da publicação, aí, obviamente, eu mostro com mais detalhes esse material. Pela editora Mythos, a única publicação, que é esse álbum europeu, Reckin Vol. 3, o Clube do Fogo Infernal, de Pat Mills e Olivier Ledroit. Não sei se a pronúncia correta é o nome dele. Material em capa dura, é do selo Gold Edition. Eu já resenhei as duas edições anteriores, vem com um pôster também. Olha só. Nem vou abrir aqui, mas é um pôster bem grande. Vou mostrar um pouquinho da arte interna, que é fabulosa, do Olivier. Olha só. Material em papel cuchê, galera. Eu não sei quantos álbuns já foram lançados lá na Europa de Reckin. Talvez tenha quatro ou cinco álbuns, mas a Mythos aqui, a Contagotas, pelo menos, vem trazendo essa publicação. E agora nós vamos de Marvel Comics, materiais que eu também aguardei chegar num bom preço. Nós temos aqui, Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda, parte 3. Olha só. Fase aí do Tanerise Kotz, com o Daniel Acunha, que desenha demais. Publicação em capa dura. Temos também O Poderoso Thor, se Asgard perecer. É da série Marvel Vintage. Publicação também em capa dura. De Lei Wen e do mestre John Buscema. Em algum momento eu devo resenhar essa publicação aqui no canal. Deixa eu só ver quais são as edições que estão compiladas. 242 a 253. São 224 páginas esse material do Thor. Chegamos aqui numa publicação que eu fiquei bem feliz em vê-la num formato encadernado, capa dura. Que é Surfista Prateado Reckin, da série Marvel Essenciais. A Panini já havia lançado como uma minissérie em duas partes. Eu considero uma das melhores histórias do surfista prateado. Nós temos aqui J. Michael Straczynski com a arte de Ezad Hibbik. Meus amigos, muito bem desenhada e a história também é sensacional. Gosto bastante dessa publicação. Um pouquinho da arte pra vocês. E finalizando esse vídeo, temos Justiceiro por Garfienes Vol. 1, com Steve Dillon, Jimmy Palmiotti e Chris Sotomayor. Publicação que reúne as 12 primeiras edições, mais Punisher 1 a 5 e Punisher Massacra ou Mata o Universo Marvel. Esse especial saiu pela editora Pandora aqui no Brasil. A Panini chegou a lançar um encadernado capa cartão. Eu acho que tinha as 12 primeiras edições também. Então aqui nós temos o material em capa dura agora, com mais 5 edições lá de Punisher de 2001. E esse especial aí que saiu pela editora Pandora anos e anos atrás. Eu adoro as publicações do Justiceiro do Garfienes. Isso daqui é muito, muito legal e divertido também. Então fica a dica, galera, porque é realmente uma publicação que vale bastante a pena. E agora nós vamos às breves resenhas. Começando por Escafandro, o quadrinho nacional bimestral que é financiado via Catarse pela editora Ultimato do Bacon. Eu já resei todas as edições anteriores. Eu gosto bastante dessa publicação. E agora nós temos César Filho e Jean Lins, com Leia Isto Antes Que Seja Tarde. A publicação, galera, ela conta com capa cartonada e papel offset colorido. Cerca aí de 34 páginas. Essa série já trouxe várias adaptações literárias para os quadrinhos. Mas agora nós temos uma história autoral do César Filho, que tem, segundo a publicação, um caráter autobiográfico. Basicamente, nós temos o protagonista da história, que é o Jota, que descobre que o seu irmão acabou sendo sequestrado pelos amigos ali da vizinhança. O irmão dele é o Felipe. O lance é que não é um sequestro, no sentido de bandidos levaram o menino e querem pedir um resgate. Não, é uma coisa ali de moleque. E basicamente, durante essa procura pelo irmão e tentando resgatá-lo, a realidade, ela parece se alterar em volta do Jota. Principalmente a partir do momento que ele encontra um diário do seu pai, que basicamente traz Leia Isto Antes Que Seja Tarde. Então, ele se vê, inclusive, já numa forma adulta. E aí, até o traço do Jean Lins, que no início traz uma pegada de desenho animado, caricatural, a arte acaba com um estilo diferente, inclusive na parte de colorização. Galera, é uma história curtinha e eu, obviamente, não vou poder entrar muito em detalhes com relação a esse material. Mas, basicamente, nós temos esse lance do Jota procurar e resgatar o seu irmão com uma alteração ali da realidade. Será que ele é quem ele pensa que é? Bom, eu não curti tanto esse material. Eu acredito que ele deixa mais perguntas do que respostas. Eu acho que essa trama, se ela tivesse mais páginas, tivesse mais fôlego para ser desenvolvida, aí sim nós teríamos, pelo menos, um vislumbre maior das intenções dos artistas. Acontece que, numa história curta, deixou ali um grande ponto de interrogação no final da história. E, na própria introdução, é comentado que, se o leitor, eventualmente, estiver buscando mais respostas do que perguntas, talvez não vai curtir tanto esse material e foi exatamente o meu caso. Mas, de qualquer forma, fica a dica para vocês aí conhecerem um quadrinho nacional da série Escafandro. O próximo material é Zagor, nova série, volume 7, O Fantasma Incendiário, publicação da Mythos Editora. E a proposta dessa nova série do Zagor é trazer as histórias mais modernas, mais atuais, do Espírito da Machadinha. As edições que estão compiladas dentro dessa publicação são do final de 2019. E, além dessa proposta das histórias mais modernas, é trazer arcos de histórias fechados. Então, cada volume dessa nova série do Zagor traz um arco fechadinho, onde você não precisa ter lido nada antes e nem precisa ler nada depois também da publicação. Nessa história, nós fomos apresentados a uma pequena cidade que tem suas bases econômicas sustentadas por uma mina de carvão, que é controlada pelo Sr. Miller, um cara muito poderoso ali nessa cidade, mas que só vê o dinheiro à sua frente. Ele é muito ganancioso e, exatamente por isso, ele não liga muito ali para os mineiros, a estrutura dessa mina, se está firme, se não está, se corre risco de explosão ou não. E tem um engenheiro que está olhando esses detalhes justamente para preservar a saúde e a vida dos mineradores. Só que acaba acontecendo uma grande tragédia, um tanto previsível ali, que leva à morte de dezenas de pessoas. Cinco anos se passam e começa uma série de assassinatos envolvendo justamente pessoas que trabalhavam ali nessa mina ou que são aliadas desse Sr. Miller. O detetive, muito preocupado com toda essa situação, acaba buscando a ajuda do Zagor para tentar descobrir quem seria esse fantasma incendiário, visto que ele não mata com tiros ou facadas, ele explode bombas, ele taca fogo mesmo ali nas pessoas, para elas terem a morte mais dolorosa possível. É uma trama realmente bem interessante, com ótimos desenhos, tem uma espécie de plot twist que eu curti no final da edição, algo que eu já tinha visto, mas dentro da publicação eu achei que fez bastante sentido, até pelas ações aí desse fantasma incendiário. Ótimos desenhos e mais uma grande história. Para vocês terem uma ideia, se eu fosse dar uma nota, eu daria nota 8,5 para esse arco de histórias, o fantasma incendiário de Zagor, nova série da Mythos Editora. Bom, agora nós vamos de Marvel Comics, com as histórias que são publicadas dentro da mensal dos Vingadores, que saem aqui no Brasil pela editora Panini, no mês de agosto de 2022. Eu vou iniciar por Vingadores nº 51, história escrita pelo Jason Weryl, ó, que bacana, né? Basicamente, nesse arco de histórias, nós temos o Thor Revoltes, meu Deus do céu, estou muito bravo, e aí você já tem aquela incoerência dele socando a armadura do destruidor e amassando, cara, a armadura do destruidor tem um dos metais mais duráveis do universo Marvel, e eu sei que o Thor está com a força ordinha e tudo mais, mas ficou ali bem exagerado. O Jason Weryl não liga muito para a questão de coerência, mas esse não é exatamente o problema da publicação. Envolve, né, a questão da maternidade do Deus do Trovão. Edições atrás foi sugerido que a Fênix Negra poderia ser a mãe do Thor, isso mesmo, galera. Eu até já comentei sobre esse absurdo, essa desnecessidade de retcon dentro da cronologia do Deus do Trovão, mas enquanto, né, essa parte da maternidade do Thor em relação à Fênix ficava restrita ao título dos Vingadores, eu ainda relevava, porque realmente é uma publicação que vem trazendo histórias pífias, né? Agora, o problema é quando chega realmente no título mensal do personagem. E chegou! O Donny Cates fez uma história que envolve a mãe do Thor, o Jim, até a irmã, né, agora do Thor, que é a Angela, que foi criada lá pelo Neil Gaiman para as histórias do Spawn, onde a Gaia, ela acaba deixando a entender que realmente ela não é a mãe biológica do Thor. Ou seja, você tem ali uma confirmação. Mas agora, nessa publicação, o Jason Aaron meio que diz, não, não é bem assim, pode ser que seja, pode ser que não seja. E o lance é que, em vez do Thor buscar respostas, ele quer bater na Fênix. Olha isso! Porra, ali pode ser a minha mãe. Ah, então eu vou bater nela, cara. Agora eu vou bater nela. Tipo, é uma coisa tão sem lógica, tão estúpida. E aí, agora, quem está com a entidade Fênix no corpo é a Echo, que vai atrás do Thor lá em Asgard. Ah, eu preciso resolver essa questão. Aí você já cria aquela treta besta envolvendo a Sif, que é agora a porteira ali, né, de Asgard. Em paralelo, nós temos aquela invasão multiversal com vilões de outras realidades, os Deathlocks, que estão vindo avisar os heróis da Terra de que uma invasão está prestes a chegar, que já invadiram outras terras de outros universos. E a gente já tem ali contato com alguns desses vilões que são de outros heróis e estão modificados. Tem algumas coisas até interessantes em relação ao aspecto desses vilões aí. Mas a história como um todo, para variar, ela não funciona. Tem várias incongruências, exageros, principalmente também quando envolvem questão de nivelamento de poder. Parece que o pessoal não sabe que tem heróis mais poderosos e heróis menos poderosos. Mas nada de novo aí dentro dessa série do Thor, da série dos Vingadores, melhor dizendo, que sem dúvida é uma das piores fases do grupo de todos os tempos. E hoje o coach não vem, então eu posso falar isso para vocês. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos de Thor número 19, 20 e 21, beleza? Eu achei, galera, que o Donny Cates, que vem escrevendo esse run do Thor, ele começou bem lá com o Thor, Arauto do Galactus e tal. Eu realmente curti esse início da publicação. Até ali, aquele segundo arco envolvendo o Don Blake, eu achei interessante, com algumas ressalvas. Porém, agora, nesse novo arco de histórias que envolve o Deus dos Martelos, nós temos meio que uma reciclagem de ideias que já foram abordadas em outros tempos. Descaracterizações, inclusive, do Odin, alguns retcons pontuais que são também desnecessários. Na verdade, a origem do Martelo, de como ele surgiu e tudo mais, já teve várias modificações no decorrer da cronologia do Thor. E nós não precisamos de novas modificações, pelo menos na minha opinião. O Odin também está descaracterizado, o lance do Martelo é um pouco mais do mesmo. E aí, você tem uma entidade, toda na forma de raio, que domina o Martelo e lança contra o Thor. A questão da dignidade meio que foi para as cucuias. Eu estou achando bem confuso e descaracterizante dos personagens aí, nessa fase do Donny Cates. Eu achei que começou bem, mas eu acho que ele está perdendo a mão, colocando um Thor muito revoltadinho e tal. O Thor é esquentado, é um guerreiro nato, mas esses pequenos retcons aí, eles vêm me incomodando. Bom, galera, não dá para falar nada mais do que isso, senão eu vou entrar em spoilers, mas realmente não estou curtindo aí a nova publicação do Thor pelas mãos do Donny Cates, apesar de, como eu já disse, ter iniciado bem. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. E se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Beleza? Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho